Esta, eu quero, é a mamãe você, posso dar pra você? Ela vai confiar mais na tua mão, certamente. Agora me diga uma coisa, quase que está tudo bem na tua casa, em parte da tua família, esta linda semente, nada mais precisa do que a alegria que vocês aqui dispõem. E se assim, entre eles, basta que vocês continuem de assistir. Não há Natal melhor do que este que está aqui.